É dinâmica não acreditar no Brasil, porque a independência eu acho que sempre houve e sempre erra de ter. A independência depende de cada um de nós. Fazer por onde? Faça a sua parte, eu falei a minha e cada um falei a sua. Nós estamos aqui com Adriano também, vai falar um pouquinho do ONG dele, falar um pouquinho sobre isso tudo que está acontecendo. Então eu começo o programa hoje pedindo a você pense no presente sim, mas pense também no futuro, porque o futuro está em nossas mãos e só você vai poder ver a mudança do Brasil e do nosso país. Muita coisa que eu vou falar hoje, eu quero deixar bem claro que você faz parte do programa. A sua participação é muito importante. Então você que está vendo aqui, ac4tv.tv, quiser participar, mande o seu alô, mande a sua questão, a sua dúvida, que a gente está aqui para agradecer. Legal? Adriano, é um prazer você estar aqui. Obrigado, Claudio, pela oportunidade. Agradeço aos colegas aqui da C4 por mais esse espaço, que a gente sempre fala, é a maneira da gente enfrentar a visibilidade da baixada. Tanta coisa boa acontecendo aqui e a gente tem pouca voz ainda. É verdade, verdade. Como muita gente como eu, tem dúvida e mulher intensa também, explica pra gente o que é a Concausa. A Concausa é uma instituição de direitos humanos, é uma ONG ou uma O.S., como chamam a Organização Social, em que nós, há dez anos atrás, nos refundamos, nós já atuávamos de várias formas diferentes, dentro do conceito que nós chamamos de cultura de direitos, que é o conceito em que o direito seja assimilado culturalmente pelas pessoas. Isso foi um pouco em resposta à questão que nós vivemos uma cultura de violência, que a gente normatiza as violações. Desde as mais simples, né, aquela que, ah, você mora na baixada, a passagem é muito cara, não vou te contratar. Até, mais simples no sentido do que parece que são quase invisíveis, né, chamadas violências simbólicas, até a mais grave, que é a subtração da vida, o caso do homicídio que a gente acompanha, os casos da chacina, que uma parte da Concausa foi dedicada a isso. Mas uma outra coisa bem legal, que, assim, além da defesa dos direitos humanos, a gente trabalha na questão da promoção dos direitos humanos. Então, a gente está aqui hoje, é uma forma de estar trocando, né, ao mesmo tempo que a C4 é uma iniciativa de coragem de fazer comunicação nos seus meios, na sua estrutura, a gente está aqui trocando exatamente isso, né, a C4 nos dá essa visibilidade e a gente leva nos nossos canais, leva também para outras redes de relações que nós temos, a iniciativa da C4. Então, a Concausa é uma ONG de direitos humanos que trabalha na promoção e defesa, né, da cidadania, das pessoas, na região, prioritariamente na região do Baixada Fluminense. Um programa seu, porque eu acho que é importante essa parceria, a Concausa junto à C4. Você já pensou ter um programa seu, é a Concausa junto à C4? Luiz, para os colegas aqui, eu sou amado várias vezes, eu sei que para a gente fazer, a gente tem que assumir o compromisso, né. A Concausa, ela passou por uma turbulência nos últimos anos, nós estamos bem estruturados e aí, como várias outras ONGs, deixamos de ter financiamento, de ter um corpo próprio de profissionais, e isso dificultou um pouco você assumir o compromisso, porque quando a pessoa é voluntária, você não pode exigir que ela esteja, por exemplo, agora mesmo, né, você mesmo testemunha, a gente pelo telefone, não vai entrar em detalhes, foi acionado por um caso de uma violação de um problema, que a gente podia mediar. Eu não tenho como descolar de local profissional daqui para onde está acontecendo. Hoje a gente está sem esse profissional, né. Antes não, a gente tinha lá o advogado, assim, só o psicólogo, que eu acionaria mesmo um sábado, para que fosse até o local e tentasse mediar a situação. Então, a gente vai, quer se utilizar esse espaço, um espaço importantíssimo, né, nós já estamos nesse processo de troca já há bastante tempo aqui com a C4, com vários programas diferentes, porque eu acho que cada iniciativa dentro da C4, quando eu falo comunitário, não é no sentido de diminuir, muito pelo contrário, eu acho que é na comunidade que está a resistência, entendeu? Hoje, com os meios de internet, o que a gente faz aqui, você tem um alcance mundial. Eu, na década de 80, aqui na Baixada Fluminense, eu trocava cartas com pessoas de movimento culturais no Japão e na Finlândia, e era carta, né. Aí eu pedia assim, ó, manda de volta o selo que passa um sabão assim, tirava o carinho do Correio, porque era cara pra caramba, não tinha dinheiro pra ficar mandando cartinha pros caras, né. E eram bandas, bandas de rock e tal, que a gente trocava, né. E isso eu tinha, ela tinha tempo, era mulher que adolescente, né, 16, 17 anos, apesar de ter começado a trabalhar com 17 anos. E assim, hoje não, hoje eu tava em casa, aí eu descobri uma banda, Nova Zelândia, que fazia, me fugiu o nome dela, uma banda com nome em inglês, lá você fala aí, ou Maori, ou fala em inglês. Com a colonização, o Maori quase foi expulso. Fala aquelas danças, chamada Haka, os caras fazem, bate no peito, ué. Sim, sim, sim. Uma banda de rock que pegou aquela cultura Maori e fez uma música. Falei, caramba, é maneiro, no Brasil também tem uma banda lá de Brasília, o Anandu, tem o Tupinambá também, que fazem isso, cantam em Tupi com rock, não sei o quê. E mandei pros caras. O cara, no meio madrugado, os caras mandaram de volta. Quer dizer, o cara tá lá na Nova Zelândia, literalmente, depois da Austrália, debaixo, lá no outro canto do mundo, e a gente se falou em uma madrugada. Tá entendendo o que é legal hoje? Legal, legal. Pra quem começou a década de 90 usando máquina de datilografar e terminou mandando e-mail, né, eu acho que as coisas vão com uma velocidade muito boa, a questão da como utilizar as mídias sociais e os meios de internet. Só pra citar um caso, pra ser bastante, vamos dizer, uma questão pontual, hoje, eu tomei ciência que, em um decorrer dessa semana, não sei se foi ontem, um deputado federal que é muito atacado, vamos ver o que é o nosso nome, é muito atacado, é muito difamado, inclusive com perfis falsos, dizendo que o mesmo promove casamento entre crianças, que promove a mudança de sexo de crianças, em que fim da bíblia, enfim, umas coisas mais absurdas, inclusive com assinatura e foto dele do lado. Aí chegou o ponto que a pessoa disse, olha, eu não quero mais isso. Pregou, prentou, porque cada vez que você compartilha uma coisa em rede social, você tá assinando embaixo. Você tem que tomar cuidado se você é verdade ou não. Você não pode pegar e fazer uma acusação, a pessoa, ah, o Adriano promove a violência. Legal, eu promovo violência. Aí alguém pegou e botou isso lá. Essa pessoa que falou que eu promovo violência, ela vai ter que provar que eu promovo violência. Se aquilo ali me atingir de alguma maneira mais séria à instituição, ela vai ser responsabilizada civil criminalmente. A pessoa que compartilhar aquilo ali, também, ela tá associada comitantemente ao crime, né, de calúnia, difamação, de injúria, entre outros. Então, por você ser pessoa pública, isso pode ser agravado, isso é valor mais alto. E eu achei interessante a iniciativa dele, que simplesmente porque se creva perfis em que colocava essas falsas campanhas, né, e muito graves, muito graves, de defesa da pedofilia, defesa do casamento de crianças... Uma coisa negativa. Sim, porque o negativo, obviamente, vende. A gente tem várias iniciativas como essa aqui, como a C4, como outras iniciativas culturais da Machada, sociais, né, pessoas que são referência na luta pela cidadania, a Jandira, que é um do movimento LGBT que tava aqui, né, que eu conheço há vários anos, Eugênio, Jô. Essas pessoas estão na política, não só na política partidária, mas na política social, e que não são reconhecidas, né, fazem esforço, dedicam a vida, perdem seus dias, seu descanso, convívio familiar, dinheiro, tempo. E quando você pega e acontece uma tragédia, ou você fala, ah, uma nova chacina na Baixada, ou, ah, o cara que não ouvia lá do Baleia Azul foi preso em Nova Iguaçu. Preso, preso na Baixada, o... É o IP pessoal. Porque foi na Baixada, foi nessa. Essa agenda que a gente tem que desmontar, entendeu? E aí, o que acontece é que, lamentavelmente, no terreno da internet, parece que se instituiu um vale todo, como se você não tivesse responsabilidade. No caminho desse parlamentar, como pessoa em figura pública, foi acionar a Polícia Federal, rastreou todos os IPs, então as pessoas não tem como negar isso. Printou todas as mensagens e agora as pessoas vão responder o ciclo criminalmente. Melhor acho que é o certo, né? Sim, as pessoas têm que ser responsáveis. As pessoas têm que ser responsáveis, mas só que nas redes sociais parece que se perdeu esse parâmetro. Mas é muito tempo. Desde que, se você for ver, muita gente usa as redes sociais só para falar mal. É até o chamado haters que eles usam em redes sociais. O cara só entra para falar mal e é um total vazio. A gente que opera com os direitos humanos é muito atacado. Ah, é um defensor de bandidos. Ah, o cara, gente, você nunca foi num tema de produção. Por exemplo, às vezes eu fui e é desnecessário porque é uma coisa que eu me orgulho e não gosto. Estou falando eu entre outras pessoas. Entendi. Não, esse discurso fácil, a gente está indo para um caminho que esse discurso fácil vai estourar no colo da gente aqui da Baixada. E há pouco tempo a gente escreveu um artigo falando sobre isso. Aparece aquela cena do filme Tropa de Elite, não sei se lembrou do primeiro filme, em que o cara está sendo torturado em saco plástico numa comunidade, em que o policial recebe uma chamada, da Copa do Lascimento recebe uma chamada, e o cara faz o que com esse cara aqui? Ah, para outra conta do papo. O cara vai lá e atira. E aí eu estava na rua e vi várias pessoas rindo dessa cena. Aí eu olhei em volta, assim, as pessoas rindo dessa cena tinham o mesmo perfil, né, jovem negro e tal, daquele, da cena que foi executada pelo Estado. Acho que essa é a dina. Então a gente parece aquele gado que está comemorando abrir uma nova rede de churrascaria. quando a gente promove esse discurso de ódio, essas frases prontas, esses golpes de soluções que são populistas, meramente populistas, a gente volta a discutir a questão do armamento, por exemplo, a gente acaba tendo uma promoção, tendo uma promoção que para nós da Baixada a gente acaba sendo a vítima. Isso que a Concausa tem desempenhado na questão da promoção dos direitos humanos. Nem tudo que parece ser fácil, solução, é de fato a solução. E aí, diante dessa crise do Estado, que é um tema que a gente vai resgatar aqui, isso, aonde é que está estourando esse problema? Acho que você avalia os dúvidos. Todos eles. Um exemplo, por exemplo, você percebeu há poucas semanas quando o Estado pagou o passivo dos salários atrasados que os mercados da Baixada Fluminense deslotaram. Pelo menos eu percebi em alguns bairros em que os mercados estão todos cheios. Então, você vê o impacto que essas folhas... E, com certeza, não está aqui o juiz que ganha 300 mil. Não está o funcionário do Estado que ganha os super salários do Estado. Estão aqui os ativos e inativos, os policiais, os professores, são todos os nossos vizinhos. É a maior parte desses funcionários do Estado que estão aqui. Então, no fim da história, de todas as crises, seja financeira, institucional, moral e tal, estoura no colo das periferias. E nós estamos, apesar das favelas de rio que têm esses problemas, nós estamos na periferia da periferia, porque ali a política pública, ela até, por toda a mesma dinâmica que tem no crime, você não consegue ser mais ágil com uma vontade, porque a cidade do Rio de Janeiro é um Estado. Não à toa que era um Estado anteriormente. Já a Baixada, a gente tem uma certa dificuldade. Basta ver as dimensões dos municípios. Dependendo do público aqui, as pessoas querem saber que semana passada, na sexta-feira passada, houve um assalto no Havan com um cidadão, duas moças no Havan, foi filmado, foi repercutido na Baixada, e na sexta ele foi morto. Para você ver, a repercussão que deu foi tão grande que na sexta ele foi morto. As meninas estão sendo procuradas. Você me diria o que a repercussão que houve nesse assalto na Havan, que foi filmado, que nem eles mesmos imaginarem que a Havan estava filmando, aumentou a violência na Baixada, a violência aumentou. Como é que você vê essa violência e essa repercussão que aconteceu? O primeiro ponto é o seguinte. Tem um princípio que é entre a vingança e a justiça. Eu acho que a gente tem que ter justiça. Primeiro ponto. Ele era realmente o culpado pela ação? Ah, era. Não se deu o direito constitucional de contraditória para a defesa. Então, a questão outra é, matou o cara. Deixou de ter assalto na Havan no dia seguinte? Não. Ou o próximo assalto na Havan, o cara vai lembrar desse caso e vai ser mais brutal, vai ser mais violento. Não é um discurso bonitinho, não. Então, fala o seguinte. Resolveu assassinar o moleque? Não sei. Eu não lembro. Eu não vi se o funcionamento do caso. Mas, provavelmente, deveria ser um jovem. Entendeu? Sim, jovem. Uma parte dos homicídios são... O que chegou a atenção porque era um 38 com cano e pistola. Então, você vê que o revolve era totalmente adulterado e não funcionava. Sim. Então, a questão... O crime patológico na sociedade. Trabalhei com um amigo que era diplomata e ele foi assaltado dentro do ônibus em Barcelona. O cara encostou nele, encostou uma arma e trocou, tomou a carteira dele. Enfim, né? Ele trabalhava com o Conselho de Barcelona e foi assaltado dentro do ônibus. Aí, ele falou assim... O pessoal fala que é assaltado dentro do ônibus. Não, foi assaltado dentro do ônibus em Barcelona. Né? Mas, claro que... Esse garoto talvez não tenha sido executado lá. Se as execuções somárias resolvessem a violência na Baixada, a gente estava resolvido desde a década de 80. Basta ver estudo do Zé Claudio Alves, nosso Chicão, chamado Barão Extermínio, quando se matavam na década de 70 e 80 aqui. Nós tivemos a cidade com o maior número de homicídios da Baixada Fluminense, que foi da Forrocho na década de 80. Não era emancipada ainda. Era o distrito de Nova Iguaçu. Mas ela tinha uma média de mais de 120 homicídios por 100 mil, o que em nenhuma guerra isso tem parâmetro. Nós estamos colaborando com alguns estudos da América Latina e, discutivelmente, é a região do mundo que mais se mata. E, não ligando o número agora, se eu falar posso comentar minha precisão, são meia dúzia de países que lideram os números, entre eles do Brasil. Aí, aquelas frases prontas, também as primeiras frases prontas. O Rio tem a polícia que mais morre, que mais mata. O Rio de Janeiro tem as distorções sociais muito mais próximas. Não que não ocorra, por exemplo, se analisar Belém e outras capitais, você tem um índice de violência altíssimo. Só que o Rio, ele reverbera. Essa semana nós tivemos o Palácio Guanabara, que o governador alardeou uma frase que um outro amigo tinha falado há um tempo. Quando o Brasil vai mal, quando o Rio vai mal. Um colega que morava muito por fora há muito tempo, ele falava isso. Ele via o Rio de Janeiro, o Brasil pelos olhos do Rio de Janeiro. No documentário, no dossiê do Grita Baixada, do Reaz Baixada, perdão, de 2005 após a chacina, o SESEC fez um estudo que cerca de 53% de tudo que é noticiado no Brasil é do Rio de Janeiro, 3% só da Baixada, 90% disso violência. É, Carlos, né? Eu queria saber que teve uma estatística que antigamente dava Bel Fogoso, Queimado, Novo Guaçu e Caxias. A estatística do Rio da Baixada ainda está sendo assim, de violência? Sim. Em 2005, nós tivemos, na década de 80, um grande pico por conta do final da repressão. Você teve aqueles grupos de extermínio indo para a política e aí controlando o território, e aí veio o movimento das emancipações, em que se emancipou Japeri, Queimados, Belfo Roxo, e isso foi muito à base da bala, né? Claro que muita articulação política foi muito à base da bala. Nós tivemos no governo do Marcelo, naquela tragédia de política pública, que era, chamava de gratificação pecuniária, mas era gratificação faroeste, quanto mais você matava, mais você recebia. E aí você nunca tinha policiação pública do Estado. Só que aí, o grande corrido armamentista estava sendo concentrado na cidade do Rio de Janeiro. A grande corrida armamentista. Não à toa que, na Rio de 92, os tanques estavam lá, apontados para dentro das comunidades do Rio, das favelas contra os traficantes. Em que até o final da década de 80, a arma longa ainda eram escopetas, eram rifles, eram um múltiplo armamento. As armas de maior poder de letalidade, elas foram... Começou essa corrida no finalzinho da década de 80, começaram a 90. A Baixada veio a rebarbar disso, mas não nessa corrida, porque o tráfico de drogas é que tinha, a musculatura financeira para poder juntar essa grana. Na década de 90, os números da Baixada foram acendendo na década de 90 toda. Em 2000, até 2005, chegou a chacina da Baixada aos picos. Pós a chacina da Baixada, começou a haver uma queda dos números de homicídios, entre outros crimes. Mas você bota o paralelo do homicídio com o patrimônio, o carro, esse tipo de coisa. E só que essa curva, ela cai em 2007, 2008, junto com o Estado, inclusive. 2008, 2009, começam as políticas de pacificações. Ela começa a ascender novamente. No Rio de Janeiro, ela cai. A gente tem esses lugares que teve zero homicídios. No Santa Marta, teve zero homicídio por três anos, o que é relevante. Ou seja, a política de pacificação funcionou em partes. Mas aqui os números, em 2005, já estavam no mesmo patamar de 2015. E a gente continua numa ascendência de números muito... O número é só uma referência de gente que morre. Você falou em UPP. A UPP, hoje, está sendo viável ou não? A minha opinião é que a política tinha que acabar. Tem que ter coragem para acabar a política, porque já tivemos uma política similar antes, que era a política do GEPAI, que depois viraram grandes acertos de rearranjo entre as polícias e narcotraficantes. E as UPP estão pelo mesmo caminho. Vários projetos de UPP não se justifica mais colocar aquele policial naquele container, sem nenhuma proteção, em situação insalubre. Ele não pode comprar uma garrafa de água na barraca da esquina, senão o dono da barraca só com uma represão pelo narcotráfico. Uma dúvida que a pessoa está querendo saber, é que quando começou a milícia, ela tinha o intuito de acabar com o tráfico. A contravessa... Controle territorial trans. Isso. Foi a ideia. Então, começou com policiais, da reserva, bombeiros e etc. Por que ela se expandia pelo lado negativo? Porque a milícia nunca teve uma bondade na sua criação. A milícia só queria trocar. A milícia, na verdade, é uma máfia, é um grupo criminoso, que só queria trocar o tráfico, trocar de dono o controle do negócio territorial. Quando o narcotráfico passa a ampliar para o uso de venda de gás, de gatonete, de aluguel, grilagem de terra dentro das favelas, esses grupos de policiais, de criminosos, eles, opa... Tanto que o berço da milícia, que foi o Rio das Pedras, lá nunca teve tráfico de drogas de maneira muito... Eu lembro que, em 2001, tinha um colega da polícia e ele falou assim, não, eu explodi no baile lá do Castelo das Pedras, porque lá a polícia é bem tratada, tranquilo, tem até camarotes. Ali sempre houve o controle dos grupos de extermínio, né? Só que esse grupo de extermínio, esse comando da bachada, não explorava os serviços. Então, o que aconteceu? A milícia já nasceu desvirtuada, ela percebeu o grupo, como eram estatais, eram mais organizados do que os narcotraficantes, eram pessoas dentro da coisa pública, não à toa que eles começaram a eleger deputados, vereadores, tinham as suas garras profundamente fincadas dentro da coisa pública, conseguia transferência de policiais, poder influenciar, às vezes até mesmo em troca de comandos de batalhões, de troca de delegados de determinados distritais. E, depois que ele tomava o controle do território, ele era o dinossauro que você botava lá para te proteger e crescia e depois te comia. Então, isso aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro. O episódio do Batam que levou a CPI das milícias em 2008, depois culminou no filme, em Metropa 2, no livro e tal, foi só a demonstração de como operava de fato as milícias. Eu nunca tive a mesma bondade nesse processo. É trocar o negócio. Esse negócio está lucrativo. Se eu tenho arma também, eu tenho a carteira do Estado, eu vou pegar e vou controlar esse território. A autodefesa comunitária falando pelo César Maia, isso é uma mentira, porque eles espancaram, assassinaram muitos líderes comunitários legítimos, muitas pessoas que eram militantes de décadas, ligadas às vezes a movimentos de ação de moradores, de igrejas. A gente acompanhou isso um pouco na década de 2000 ou 2010, e na Baixada já chegou desvirtuado. As chamadas milícias na Baixada já chegaram em vez de assim, tem tráfico de drogas aí? Eu quero ser sócio. Tem roubo de carga aí? Eu quero ser sócio. Tem caçanica aí? Não? Deixa eu botar então. Tem desmanche de carro? Ah, legal. Pode continuar roubando e desmanchando, mas eu sou sócio na parada. E outra coisa, você vai me eleger. Na Baixada já chegou completamente evirtuada, entendeu? E na Autônia não durou muito no seu poder político, porque os principais líderes foram presos e continuam sendo presos até hoje. O que você tem é o que se chama de simbolismo. Assim como hoje pequenos traficantes de baixa hierarquia saem daqui, das comunidades do Rio, vão pra cidades que não tem dinâmica de tráfico. Às vezes um garoto que era olheiro, ah, eu faço parte da facção tal. Você chega numa cidade, no interior do estado, e que não tem essa cultura, viu o interior do simbólico, né? Não tem essa cultura, por caramba, a facção chegou aqui. E, lamentavelmente, a gente do estado, muito bem de princesa, opa, a facção chegou aqui. Temos mais uma fonte de renda. E aí o que era uma mera deslocamento pessoal virava a abertura de uma nova filial do crime em uma cidade no interior, porque o mercado da droga está no mundo inteiro. Está na Vieira Souto, principalmente, que sustenta o mercado da droga. Não à toa que a Rocinha gira 5 milhões por semana, 20 milhões por mês. Em 2002, a gente tem informação que gerava 5 milhões de dólares. Então, não sei se os valores hoje estão atualizados. Eu só tive essa informação essa semana. São 20 milhões de reais do negócio do crime de Irã dentro de uma comunidade com uma população de mesquita. Entendeu? Então, é tudo concentrado ali. É o maior fornecedor de droga da região, da zona sul do Rio de Janeiro. Porque os consumidores estão ali no entorno. A questão é que não há um programa para você friar isso. O PP nunca vai funcionar se você não tiver um programa de contrapartida sem ser repressão. E a política de segurança nunca vai funcionar sem ter uma outra viés de discutir a drogacidade sem ser só por repressão. Aliás, drogas já mostrou que só dá morte de um lado só. É isso aí, pessoal. Vocês estão ligados aqui no aeroporto hoje. Se você observar bem, hoje está sendo um programa diferente, porque a gente está conhecendo uma ONG onde a Concausa começou falando a história dela e a gente já está no debate mais avançado da política. Adriano, as pessoas estão tendo, hoje, dúvida. E eu queria saber você, como está a crise hoje no Estado? Eu acho que posso afirmar que, desde que eu acompanho e que eu me entendo por gente, até aí o governo Chagas Freitas, depois o governo Brizola, o governo Moreira Franco, outro governo Brizola, o outro governo Marcelo Lencar, o governo Garotinho, da Rosinha, e os dois governos do Sérgio Cabral. Nesse período do governo Sérgio Cabral foi, talvez, o melhor momento porque, hoje, 60% da prospecção do petróleo no Brasil é feito em território do Estado do Rio de Janeiro. A gente recebe, recebia, pelo menos em boa parte, uma tributação sobre essa prospecção e sobre a indústria do petróleo como um todo. Apesar de um decreto do governo federal chamado Repetro, em que tirava boa parte dessas contribuições tributárias do Estado do Rio de Janeiro é que, através de um outro decreto da Assembleia Legislativa, no final do ano passado, a gente tem perspectiva, nos próximos anos, de recuperar 6 bilhões de reais somente com a quebra sobre o Repetro, com a queda do decreto do Repetro. A gente teve esse momento, teve dois grandes eventos, só que a gente teve, a gente teve problemas de ingerência, a gente teve problemas de corrupção, foi literalmente a farra do boi. A gente teve uma falta completa de parâmetros. E a gente observou isso de forma anterior, quando o petróleo, somente da parte da Passeia de Santos, perdão, da Passeia de Campos, que vai ali do Cabo Frio, mais ou menos, de Campos, até o Espírito Santo, várias cidades daquela região tiveram um aumento de sua recuperação base de rote gigantesco. Não à toa, tem cidades que botaram porcelanato na beira da praia e você andava duas quadras no chassaneamento nos bairros. Então, literalmente, duas quadras no chassaneamento dos bairros. É preciso ir longe, o Namar. O Namar passava o rote até Cabo Frio e alguns trechos de o Namar não existem nas calçadas. Se você for Bar São João, que é o mesmo caminho, você vê que vai até rir das ruas. E o Namar, os trechos, não tem. E é o mesmo sentido. Sim, aí você teve depois o período do pré-sal, que começou ali a estação de petróleo, começando ali em Cabo Frio, indo até Santos, a gente chama de Pacia de Santos. E teve algumas cidades e, normalmente, você teve aí uma farra de corrupção. E aí tem as cidades que não precisa citar o nome, mas são referenciadas exatamente pelos absurdos de corrupção de desvios. E isso, bom, já estava dado na história. O Estado foi só o reboque disso. Você tem a indústria do petróleo, você teve os investimentos mega-eventos, a aprovação de obras que, no caso do Maracanã, o Maracanã custou 1,2 bilhões, 1,2 bilhões, porque eu estava para fazer mais dois estados da reforma. Já era a segunda vez que quebrava, eu tinha quebrado no banco. O arco metropolitano custou 1,6. Quer dizer, no Maracanã, você fazia outro arco metropolitano, não complementava o arco metropolitano. Então, você teve uma falta de parâmetro, uma ingerência, um dolo, não à toa que, pela primeira vez na história, pela primeira vez na história, nós temos o governador preso e respondendo a uma série de processos. Já teve ingerências no estado do Rio de Janeiro, mas nada a proporção que aconteceu no governo do Sérgio Cabral. E a consequência disso estourou agora no atual governo. Não sei dizer que de média, de participação, não, é uma questão que temos um problema. O governo do estado faliu, ele quebrou. Ele quebrou. Tem uma dívida que era impagável, estava tendo seus cofres arrestados, recursos bloqueados, capturados por conta dessa dívida com o governo federal. E foi necessária a assinatura de um decreto agora, que aconteceu na semana passada, em Brasília. E, na quarta-feira, nós estávamos no Palácio Guanabara, por acaso, passando a solidariedade de... Não celebração, como o mesmo governador falou, a gente está celebrando, a gente está resolvendo o problema. E a perspectiva é que o estado tenha um ajuste fiscal, uma redução de custeios, já reduziu para patamar de 2009 o custo do estado, 2009-2010, e que, para a assinatura disso, teve umas coisas bastante duras. Eu falo abertamente que o Michel Temer foi um agiota com o Rio de Janeiro. Mas, voltando a essa dúvida toda que eu só tenho, eu mando até um alô para o Carlinho Vidente, lá do Mato Grosso, que estava com essa coedição no ano passado, ele me disse alguns previsões, não sei se você acredita nesses previsões, Vidente, ele disse o seguinte, o Lula vai ser preso, mas vai ficar muito tempo preso. E esse não vai vir candidato, porque ele vai morrer. quando ele for preso vai entrar em depressão, ele vai aguentar muita pressão e vai morrer. quem virar presidente vai ganhar se chamar de Paraná. O PV do Álvaro Dias? Álvaro Dias. Você acredita que Álvaro Dias é o cara mais cortado para vir presidente do Brasil? Não, a gente tem um cenário muito complicado o próximo ano. A maior parte dos candidatos a presidente com possibilidade de disputar estão respondendo processos, estão sendo investigados e alguns já respondendo o processo. você tem uma radicalização dos discursos, à la Trump, de pessoas completamente vazias e inoperantes, que acham que com frases de efeito e soluções populistas pouco factíveis que se gerenciam o país, quer dizer, eu digo até que é uma irresponsabilidade e muita gente compra esse discurso fácil. Agora, a saída política para o Brasil é o amadurecimento da população. Me perguntaram aqui mesmo, na C4, no ano passado, o que eu tinha visto de pior no processo eleitoral. Imaginou que eu fosse falar, ah, foi o salento, a segurança. Os eleitores continuam tão corruptos e vienais quanto há dez anos atrás quando eu fiz a última campanha política eleitoral. Mas você agora tocou um ponto que eu falo aqui sempre, que o povo tem que conscientizar que o voto é importante, mas quando ele participa do voto. Eu, por exemplo, eu falo para você que eu não sei mais o que é votar. Eu estou justificando toda vez que eu vou na urna, eu vou por causa do voto, é, justificar. Mas eu não tenho votado mais ninguém, porque eu não estou acreditando mais em nada. Então, eu fiquei tão desacreditado que eu aprendi a votar em branco. Aí, eu não sei se é um ato de ignorância minha, mas eu sempre passo para as pessoas o seguinte. Em vez de você votar em qualquer um, vote em branco. Primeiro você está justificando o seu voto e você não está votando em ninguém. Quando você tem menos votos nas urnas, o que favorece é que tem maior poder político e financeiro. Então, de alguma forma, aquele voto vai para algum lugar. Não tem como fugir disso. A representação só vai melhorar se as pessoas tiverem o trabalho de analisar um pouco melhor. E se dizerem enganadas hoje, em plena época da internet, é muito difícil. Entendeu? Até mesmo a enxurrada de difamações, ela serve bem para descrever uma pessoa. Quando você tem um excesso de difamações de uma determinada figura pública, olhe com mais cuidado, porque a grande maioria daqueles ataques, você percebe, perdão, você tem um excesso de ataques a uma determinada figura pública, observe com mais cuidado que, com certeza, a grande maioria daqueles ataques, se não sua totalidade são difamações. A gente não vai citar nomes, mas tem nomes relevantes na política brasileira que são alvo de atribuir até mesmo o atentado ao papa. Se bobear, bobear o atentado ao papa na década de 80 é culpa de uma figura de agora. As coisas mais absurdas. Então, as pessoas gastam energia nesse tipo de coisa em vez de buscar a saída. O que é pior, voltando a falar, quem gasta uma parte da energia são nossos iguais, que moram na Baixada e nas periferias do Brasil. São os que se lascam pela falta de política pública, de saúde, de educação, de mobilidade, de segurança, principalmente, que é a primeira coisa. A gente sempre fala que a segurança é o primeiro, quando o corpo está doente, o corpo social, a segurança é o primeiro que dá o sinal. Onde aquece-se, onde dá febre, quando você tem alguma coisa errada na sociedade. Isso é ausência das pessoas. Eu fui redir, fiquei 10 anos fora da política partidária, arredia a política partidária. Hoje, não tem jeito, você tem que discutir isso. O Robson, eu queria terminar o programa, aquele clipe, Cuidar do Cidadão, com o Béa Grebra. Cuidar do Cidadão. O Adriano, de ver como é a conscientização. Pode ser ler, pode ser ler. Entendeu? E quanto ele está procurando, Adriano? Por que eu estou falando? Porque esse aí é um amigo meu, lá da Pessoa da Malé, de Hamilton, com o Béa Silve. Ele fez há 10 anos atrás esse clipe. É o Cuidar do Cidadão. Por isso que eu quero que você depois veja esse clipe. Porque ano que vem é o ano eleitoral, né? Presidente, governador, senador, federal, estadual. Qual a expectativa você vê para as pessoas de hoje votarem ano que vem conscientes nessas pessoas aí? Se caso for votar em cada cidadão. Eu acho que tem que analisar. Eu acho legítimo até quem queira votar no cara que se diz extrema-direita, que tem que, que chama negro, comparar negro a medida do peso do negro à roupa de boi. É um direito da pessoa pensar assim. Apesar de a nossa grande maioria ser um descendente de negros. A pessoa tem direito de ser idiota, desculpa falar dessa maneira. Não, não. A pessoa tem direito de ser idiota. A pessoa tem direito de ser democrático. A pessoa tem direito de ser idiota. O cara tá falando mal de mim, da minha descendência, e eu tô achando engraçado, porque eu acho que eu não sou negro. Ou eu não tenho algum tipo de ancestralidade. Muita retina pensa assim. Sim. Aí acontece o seguinte. Se o cara quiser promover isso, eu vejo o cara que acha que tem que reduzir a maioridade penal pra resolver. Quando o filho dele de classe média transar com meninos de 13 anos for parar dentro do sistema, for lá ser extorquido pelas facções, eu quero ver que faça uma redução na maioridade. Ah, vou acertar na delegacia? Coisa mais fácil assim. Entendeu? Então isso acaba, de alguma maneira, sempre nos atingindo. Ah, vamos liberar a arma pra... Vamos liberar a arma pro cidadão de bem. Por que que os policiais estão morrendo? Não é em ação. Os policiais estão morrendo, na grande maioria, quando eles são identificados que estão armados. Nem por serem policiais. Não é por serem policiais. A primeira coisa que o marginal identifica é que ele está armado. Logo leva o entendimento que ele pode ser policial e o executa. A grande parte dos 102 policiais militares que morreram esse ano foram nessas condições. E em quase um terço deles morreram aqui na Baixada Fluminense. É verdade mesmo. Entendeu? É verdade. Você falou uma coisa que foi importante ter você falado. Porque muitos não foram identificados, não. E quando viram que estavam armados, foram executados. Depois... Foi só o fato de ser policial. Entendeu? É claro que é evidente. A gente cumpriu vários casos. E aí, agora, dia 8, completou 5 anos da Chacena da Chatuba, em que um cadente da Polícia Militar, ao ser identificado, foi levar uma menina na Chatuba pelos traficantes e foi torturado e foi executado. Tem, óbvio, evidente, o caso do PM Ando, tem do Bruno, em todos os casos que a gente acompanhou, de atrocidades. E teve há pouco tempo, em Mato Grosso, até estava mostrando um pessoal aí, um soldado do Exército foi executado de dia porque era soldado do Exército. É, a questão, aquelas soluções que parecem ser mais fáceis não são. O caminho, ele é longo. Não tem jeito. Ou você muda o entendimento da sociedade e desconstrói os mecanismos de violência, ou não vai acabar nunca. Não estou falando para ninguém aqui virar Mahatma Gandhi, Madre Teresa Calcutá, sabe? Não é isso. É simplesmente você respeitar o direito do próximo e diminuir essa coisa da solução fácil. Porque a solução não é fácil. Se nós tivéssemos investindo os 10 bilhões que o Estado desembolsou nos últimos 10 anos, no espaço de segurança, investiu mais na área de segurança do que na área de educação. Consequentemente, a gente tinha uma criança de 9 anos de idade, que hoje é um jovem de 9 anos de idade, que não teve qualquer base de valores até, porque, lamentavelmente, os deputados também estão se construindo os valores, para que se respeite o próximo. E aí você teve uma sociedade mais violenta por conta disso. Então, o que a gente espera é que se inventem os valores. E não adiantou investir 10 bilhões na segurança, a gente continua a ter não policiais, os trabalhadores da segurança pública. A gente teve uma coisa errada e o rio sobre um clima de guerra. Se viu que eu não gosto, mas, lamentavelmente, a gente vive números superiores, a maior dos superiores a uma guerra. Adelio, uma pergunta que eu gostaria de saber. Se tivesse que mudar, o que mudaria para poder melhorar o nosso país hoje? Bom, eu acho que é inverter uma série de políticas. Se os municípios cumprissem o seu papel federativo de ter políticas de educação adequada de assistência social, de promoção das virtudes através da cultura, através de políticas de esporte, tivessem um suporte na área de assistência, como está previsto em normas nacionais, a gente, com certeza, teria uma sociedade melhor. A mudança do país parte pelos municípios. Não adianta esperar uma grande política pública nacional, inclusive na área de segurança. Um amigo que foi prefeito falou assim, não, fala segurança municipal. Eu falei, não, mas não tem jeito. É política de prevenção municipal. Ele conseguiu, foi a única experiência na Baixada Fluminense, na cidade de Paraguirre, em que caiu o número de homicídios, que depois do governo dele foi quase a zero. Ele teve uma ação de segurança. O que ele fez foi fortalecer muito a área de educação e ocupar a juventude. Uma série de projetos culturais. Não tem ovo de Colombo, não tem isenção nova. Se os municípios cumprem esse papel, a gente tem uma sociedade melhor em todos os sentidos, até voltando melhor. Robson achou o gripe aí, Robson? Podemos botar o gripe? Porque daqui a pouco eu terei a participação aqui do pastor Cláudio, que tem uma pergunta aqui que está acontecendo na semana, que é lá fora. Já estamos amizando. Vou jogar o gripe aí, Robson achou fogo nas Stevenosas. E aí nós vamos ter sua roupa na frente.